Novação ao Oxóssi O Oxóssi é rei da mata, é vencedor de demanda É o Orixá consagrado, coroado na nossa hombanda Na mata, o rei da mata, o rei da mata chegou Lá na mata, o rei da mata chegou O Oxóssi é rei da mata, é vencedor de demanda É o Orixá consagrado, coroado na nossa hombanda Na mata, o rei da mata chegou O Oxóssi é rei da mata, é vencedor de demanda É o Orixá consagrado, coroado na nossa hombanda Na mata, o rei da mata chegou O Oxóssi é rei da mata, é vencedor de demanda O Orixá consagrado, coroado na nossa hombanda Na mata, o rei da mata Pior, pior, vai na mata Pior, pior, vai na mata Pior, pior, vai na mata